O que é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que é dEle, por Ele são todas as coisas. O que é dEle, por Ele são todas as coisas. O que é dEle, por Ele são todas as coisas.